Olá amigos, hoje eu vou mostrar para vocês como se faz um dos melhores defensivos orgânicos que existe a cauda bordalesa, o nome bordalesa é por conta de Bordon na França onde houveram alguns acontecimentos e isso foi descoberto lá, não é momento para o vídeo agora eu para a minha quantidade, para a minha uva, algumas plantas que eu tenho, eu preciso de 2 litros da cauda, do produto como é que ela é feita? Ela é feita, a cauda bordalesa é a junção de 2 produtos muito comuns até encontrados em casas agrícolas principalmente até casas de construção que formam um excelente defensivo, um excelente fungicida essencial na Europa inclusive é só o que está usando, cauda bordalesa em países da Europa onde realmente a restrição a agrotóxicos é muito grande no Brasil a gente sabe que tem uma liberalidade de agrotóxicos maior então vamos lá, o que é a cauda bordalesa? Ela é a mistura do sulfato de cobre, que é esse pó azul é igual a sal grosso, se puder aproximar aqui um pouquinho para eu mostrar é feito de sal grosso, isso é uma rocha, é o sulfato de cobre você encontra em casas agrícolas e você dissolve ele em um pouco de água morna, que ele dissolve rápido um dia antes da pulverização, então ela é a junção do sulfato de cobre com o cal virgem cal, cal de construção mais puro, virgem, que é o cal mais puro no último caso, cal de construção serve, desde que ele seja alcalino porque aqui, por incrível que pareça, a gente conseguiu um cal de construção eu e minha companheira aqui cuidando das plantas, que por incrível que pareça, era ácido quando eu digo isso para os amigos, eles não acreditam, pois é, um cal de construção que era 5 de pH, praticamente igual ao cobre o que acontece? O cobre é um produto que misturado na água, ele é ácido o cal misturado na água, ele é alcalino resultado, a gente precisa de um equilíbrio desses dois produtos para que o pH fique 7 e o que é que é o pH? é a consistência, a acidez da cauda a água da chuva é pH 7 ela quando cai, se não tiver muita poluição, nem passar por nenhuma chaminé ela é pH 7 a água da sua torneira aí, administrada pelo estado aqui a gente está em Pernambuco, é a Compesa ela é entre 6,5 e 7,5 é sempre uma água tratada, né? para o pH ficar 7 e não ser nocivo ao ser humano os ácidos consumidos em grande quantidade sempre pode fazer mal ao ser humano então o pH 7 é a nossa demanda aqui como é que a gente mede o pH? antigamente tem aquela história de botar uma faca de ferro isso é, porque hoje é tão simples existem essas fitinhas, olha que é a fitinha de torna-sol que chama ele tem, são fitas amarelas está vendo? A gente já usou bastante são fitinhas amarelas e tem as medidas do pH aqui está até machadinha aqui, deixa eu limpar isso é a gente que não tem muito cuidado aí tem as numerações o que é que eu quero? eu quero ela um pouco esverdeada, olha eu quero ela no 7 de pH está vendo aqui? eu quero tirar uma fitinha dessa e meço, está certo? então como é que faz? a gente dissolve no caso eu dissolvi 30 gramas de sulfato de cobre e 30 gramas de cal virgem coado o cal precisa ser coado, gente porque o cal olha, está até furado já o vidrinho aqui o cal precisa ser coado porque ele tem areia é natural do cal ele tem areia e vai entupir a sua pulverizadora eu uso essa mas você pode usar aquela que a gente usa muito em álcool 70 hoje se você tiver uma ou duas plantinhas dá para fazer com aquela e existe pulverizadoras inclusive maiores de coste para grandes produtores para pessoas que tem mais plantas então aqui eu já tenho 2 litros de água o que é que eu vou fazer? eu vou botar uma certa quantidade porque eu já tenho uma certa medida do sulfato de cobre primeiro o sulfato de cobre conversa que isso altera por exemplo uma pessoa que eu me inspiro muito é o grupo lá do Sérgio Semerdian todo o pessoal lá que eu já acompanho eles há muito tempo ele já mostrou que tanto faz botar o cal primeiro ou o cobre primeiro mas eu vou botar um pouco do sulfato de cobre primeiro então eu vou mexendo tudo de plástico balde de plástico ou de pau colher de plástico ou de pau metal tem gente fazendo no Youtube infelizmente a calda bordalesa em panela de metal não funciona reage mal então eu vou botar uma certa quantidade eu já tenho uma medida mais ou menos eu sei que aqui tem 30 ml dissolvido melhor 30 gramas dissolvida do sulfato e para 2 litros eu não preciso disso tudo então eu vou botar uma certa quantidade e vou mexendo pronto para os 2 litros eu devo ter dissolvido aqui perto de 10 miligramas de sulfato de cobre para os 2 litros então eu mexo um pouquinho e venho isso tem que ser dissolvido um dia antes tá gente se você dissolver o sulfato de cobre na hora e colocar na hora não reage bem ele é muito agressivo para as plantas e nunca pulverize nenhuma planta com pH diferente de 7 vai cair todas as folhas e todas as frutas tá então o pH tem que estar 7 senão vai ter problema então não pulverize aí com pH 5 4, 6 depois cai tudo aí e você vai dizer que viu em algum canal nesse nosso aqui não foi eu tenho cuidado com isso não sou agrônomo meu pai era agrônomo sou da área de comunicação como eu falo mas gosto das plantas então vou colocar um pouco do calvirgem na minha experiência já tá dissolvido em água e já tá coado tá porque senão vai entupir a pulverizadora então eu vou botar mexendo já mexendo vagarosamente um pouco do calvirgem repare como a cor também vai mudando da cauda ela vai ficando um verde um azul da cor do céu o que eu considero mais ou menos suficiente já pela minha experiência tá vai testando gente a cauda bordalesa é uma coisa que você vai testando você vai aprendendo aos poucos não é uma coisa que você do dia pra noite já fica sabendo você vê como a cor ficou bonita né ficou azul chama azul do céu os antigos inclusive não tinha esses medições de pH que hoje são fáceis são fitas baratas essas fitinhas de medir pH chama-se fita de torna sol acho que é assim que elas se chamam né então eu mexo aqui por dois, três minutos vamos parar só um pouquinho o vídeo enquanto eu vejo não precisa ser ficado em três minutos aí e a gente retorna bom, mexendo já aqui há algum tempo vamos agora medir o pH né como eu falei com a fitinha com o papel de torna sol olha vem fitinhas tá vendo você tira uma delas não precisa gente usar ela inteira ela é uma fitinha que tem um uma cola reagente que vai reagir pra medir o pH vamos colocar um pedacinho dela olha só precisa de um pedacinho dela eu aproveito o resto pra outra medida caso ele não dê o pH correto já mexemos aqui por dois, três minutos precisa pelo menos mexer uns três minutos porque ele reage vou colocar a fitinha dentro ó três segundos tiro bom ficou meio laranja né isso vamos ver aqui no papel qual foi o pH que deu aqui olha tá entre deixa eu dar uma volta aqui tá cinco gente cinco quase seis percebe acho que ficou claro cinco quase seis eu quero ele mais pra perto de sete então o pH está baixo significa que está ácido eu quero ele um pouquinho mais de alcalino o que é que eu tenho que fazer que botar um pouquinho mais de cal porque o cal é alcalino tá se ele tivesse mais roxo eu precisaria de sulfato de cobre né então eu preciso de um pouquinho mais de cal não posso botar muito tá gente porque a reação aqui é rápida às vezes você tá fazendo tem gente que passa o dia todinho pra lá e pra cá sobe, desce, sobe, desce e não termina de fazer a cal da bordalesa então um pouquinho de cal provavelmente vai resolver essa minha diferença se resolver a gente corta e já pode pulverizar lembrando que eu dissolvi o sulfato de cobre principalmente no dia anterior quem é que tá fazendo esse barulhinho aí fora hein ajudando bastante vou botar um pouquinho olha quanto eu vou botar pronto não vou arriscar mais que isso vou mexer aqui por mais 2, 3 minutos e vamos ver qual foi o pH que deu a gente volta já pronto gente voltamos depois de uns 4, 5 minutos botei mais um pouco de cal botei até mais um pouquinho depois fora de foco aquela fitinha você parte em duas ó você não precisa a fitinha dá pra 3 vezes gente essa fitinha aqui você compra que custa entre 15 e 20 reais com uma fitinha dessa você tira 3 pedaços porque é só um reagente que tem aqui na ponta eu vou pegar outro pedacinho e vamos ver qual o pH que vai dar agora lembrando que se você fica pra lá e pra cá com sulfato e cal pode dar uma alteração muito grande vamos lá 3 segundos olha já ficou mais verde então vamos ver aqui agora na tabelinha olha só aqui eu passei um pouquinho eu tô entre 7 e 8 percebem? não chega a 9 entre 7 e 8 eu posso até botar mais um pouquinho do sulfato de cobre pra garantir mas aí eu tenho o risco dele desabar de vez porém eu não posso fugir muito entre os 7 e 8 ele tá se aproximando um pouquinho do 9 a gente tá pra perceber né? então eu vou botar mais um pouquinho de sulfato de cobre pra que ele fique um pouquinho tá um pouco alcalino tá? com o cal que eu botei o nosso cal é de boa qualidade assim como o nosso sulfato também tanto que minha calda tá ficando com muito cal por conta disso eu vou botar só um pouquinho de sulfato de cobre tá? pra garantir tem que ser pouquinho mesmo porque senão ele desaba de vez e mexendo tá gente? pra garantir que ele fique aí no pH 7 pronto vocês viram a quantidade que eu botei? bem pouquinho né? o percentual dessa calda aqui tá dando alto eu tô fazendo uma calda muito forte como chove às vezes limpa as folhas o importante é estar 7 tá? mas eu tô fazendo uma quantidade de um percentual porque eu dissolvi 30 gramas de sulfato 30 gramas de cal e eu usei metade então eu usei 15 gramas pra 2 litros é muito forte não precisa isso tudo ela pode ser mais fraca tá? eu posso até botar aqui por exemplo mais um pouco de água porém altera de acordo com a sua água de repente você usa água de poço atenção poço às vezes tem água água ácida tem poço que tem água de 6 de pH 5,5,6 uma abelhinha então agora eu vou medir botei mais um pouquinho de sulfato com o terceiro pedacinho eu vou medir passei do ponto gente ficou agora ácido novamente tá vendo? ficou amarelo então vai significar olha o que eu alertei você está acontecendo comigo ficou 6 ficou 5 entre 5 e 6 tá vendo? eu preciso agora novamente de um pouquinho de cal é assim mesmo vai treinando caldo a bordalesa é desse jeito mesmo então eu vou parar um pouquinho de novo botar mais um pouquinho de cal mexer pra que vocês não fiquem aí esperando 3, 4 minutos que é o tempo que eu preciso mexendo tá bom? a gente volta já pronto gente voltamos o que aconteceu aqui vocês estão vendo o balde mais cheio foi que eu botei mais um pouco de água eu achei a medida muito forte tá? achei muito concentrado não é o ideal o ideal é você definir já qual é a quantidade que você precisa eu aqui 2 litros eu pulverizo minhas plantas aqui as plantas que eu tenho tem gente que faz tambores de 5 mil litros mil litros 200 litros depende da quantidade de frutifas que você tem eu botei mais água a água varia como eu disse a vocês depende do pH da água da sua cidade se você usa água da compesa se usa água de poço varia mais ainda porque o poço tem o pH alterado né? então agora vamos medir o pH depois de eu botar mais água eu botei mais um pouquinho de cal como a gente combinou deixa eu tirar outra fitinha olha como eu disse a fita você usa 3 vezes gente não precisa usar uma fita para cada vez é uma fita de papel chama-se papel de torna-sol não é tão fácil achar em Recife mesmo é difícil achar acham as fitinhas super caras de plástico que não precisa olha aí eu vou cortar ela e vamos ver como é que está o pH agora da nossa cauda vamos lá opa olha está um amarelo meio esverdeado vamos ver aqui no nosso medidor olha aí está vendo que está muito próximo de 7 muito pertinho de 7 não chega a ser 6 que é mais escuro e não chega a ser 8 ou 9 que é bem mais escuro olha é 7 mesmo perfeito pronto do jeito que está aqui eu posso pulverizar só para eu fazer uma demonstração para vocês rapidinho veja como é a cal eu vou botar um pouquinho de cal uma experiência rapidinho aqui vou botar um pouquinho de cal na tampinha o cal dissolvido em água e vou encostar a fitinha para vocês verem como o cal como a reação da fitinha é diferente vejam só olha só a cor que ela fica está vendo se você for reparar aqui o pH se você for reparar o pH aqui olha 11 12 está vendo se eu for botar no cobre no sulfato de cobre provavelmente vai dar 5 4 está vendo é isso o pH precisa estar 7 então não esqueçam disso do jeito que está aqui está pronto para eu pulverizar eu botei apenas mais água era para eu ter definido antes defina antes a quantidade que você sabe que dá para você pulverizar é um excelente defensivo é orgânico o sulfato de cobre é uma rocha ou seja é da natureza não é o cobre ferro que a gente faz panela de cozinha não é o cobre rocha ele aqui está moído triturado os bons vem do Chile e da Inglaterra se não me engano o Brasil tem um pouco de sulfato de cobre mas não é nossa força principal o Chile e a Inglaterra tem um bom sulfato de cobre então o cobre é um produto natural é rocha moída às vezes você compra quem compra saco grande compra ele em pedra porque o vendedor não moeu aqui já está moído para o pequeno para a gente que tem uma parreira uma uva três plantinhas de fruta quatro uma pimenta e uma uva basta comprar assim isso dura muito tempo inclusive vocês viram que eu estava fazendo muito concentrado agora eu vou pegar essa calda vou botar no nosso pulverizador mais uma parada para eu mostrar a vocês como é que eu pulverizo bom gente agora eu estou esquisito o EPI é importante então use o óculos de proteção o sulfato de cobre e o cal no seu olho e como você pulveriza em leque não é em jato em jato até às vezes você usa no tronco mas nas folhas é em leque então é importante que você use além disso a sua camisa de manga comprida óculos porque pode voar nos seus olhos e a máscara hoje está comum porque está todo mundo usando por necessidade para que a gente garanta a nossa saúde então bombeando vou mostrar a vocês um pouquinho como é que a gente faz aqui está a nossa parreira simplesmente já está em leque aqui ó simplesmente pulverizo principalmente gente por baixo das folhas os fungos isso é um excelente fungicida é um defensivo um excelente fungicida principalmente por baixo das folhas que é onde dormem os fungos o fungo não gosta de sol ah no cachinho de uva sim e no cachinho de uva direto nele importantíssimo então principalmente por baixo das folhas é importante que você pulverize então é isso eu não vou segurar vocês mais tempo vou terminar minha pulverização aqui espero que vocês tenham gostado lembre-se dos cuidados lembre-se do PH7 se não cai tudo cai folha cai fruta cai tudo você destrói sua parreira ou sua fruta algumas frutas não se dão com caldo a bordalesa mas a grande maioria gosta muito desse excelente defensivo é a única coisa que se usa na Europa onde praticamente já não aceitam mais agressivos químicos produtos químicos e no Brasil você tendo caldo a bordalesa de 15 em 15 dias pulverizado no tronco e nas folhas e no inverno fazendo um tratamento de inverno com enxofre e óleo de nin que é outro produto natural você tem seu pomar saudável suas frutíferas saudáveis com frutas gostosas carnudas perfumadas bonitas e seguras para o seu consumo tá bom obrigado e até o próximo vídeo tchau